Muitas das decisões que afetam o destino da nossa cidade para o futuro são tomadas nas reuniões da Câmara Municipal. Estamos convidando você para nessa próxima segunda-feira, às sete horas da noite, acompanhar a transmissão ao vivo da reunião da Câmara Municipal de Januária. Aqui na Web TV Correio do Vale do São Francisco, segunda-feira, às sete horas da noite, direto do Plenário da Câmara.